Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa Look and Look Bloqueio, desbloqueio das consultas do Serasa 2022 Pois é, o meu está bloqueado para teste E como que anda o meu Score Serasa 2022? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Como todos sabem, o Score de Crédito são pontos, são notas de crédito Dadas pelos birôs de crédito Atualmente no Brasil nós temos o CODE, o Serasa, o SPC Brasil E o SCPC Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito E aí nós temos junto ao Serasa Algumas funcionalidades para clientes que são Prime Clientes que tem aí os serviços pagos do Serasa E aí nós temos, para começar a mostrar para vocês A nova ferramenta de bloqueio e desbloqueio do Serasa Look and Lock E aí nós temos aí o bloqueio e desbloqueio Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo E de cara vocês enxergam o meu Serasa Score 2.0 512 pontos de mil Vamos clicar para a gente poder ver então O que representa este Score para o Serasa Entre 501 e 700 Eu sou classificado como Score Bom Em média 92 a cada 100 pessoas Com a pontuação nessa faixa de Score Pagam suas contas em dia Por isso pode ser mais fácil conseguir crédito Entre 701 a 1000 Em média 96 a cada 100 pessoas Com a pontuação nessa faixa de Score Pagam suas contas em dia Por isso pode ser mais fácil conseguir crédito De 0 a 300 Em média 54 pessoas a cada 100 Com a mesma pontuação da faixa de Score Pagam suas contas em dia E 301 a 500 Em média 82 a cada 100 pessoas Com a pontuação nessa faixa de Score Pagam suas contas em dia Então nós temos aí o Score Ruim O Score Regular O Score Bom E o Score Ótimo Quanto meu Score está em 512 Então eu estou na faixa etária Classificado como Bom Então meu Score significa Nesta faixa etária Tá certo? No dia 31 de dezembro O meu Score aumentou 113 pontos Elevando meu Score então Para 512 pontos E vocês sabem que o meu Score Agora é a versão 2.0 E com ele Um jeito novo de calcular sua pontuação Baseada no seu comportamento financeiro Inclusão de negativação Ativas resolvidas da base do SPC Brasil Revisão dos pesos Das informações do cadastro positivo Aumentando a influência de pagamento Diminuindo o impacto de dívidas passadas No seu Score E também todas as mudanças que aconteceram Referente ao Serasa Score 2.0 Sobre o bloqueio e desbloqueio do Serasa Score Vamos dar uma olhadinha O que se refere a esse bloqueio e desbloqueio E para que serve? Veja Bloqueado As empresas não conseguem visualizar Seu Serasa Score Pode ajudar a prevenir fraudes Como solicitações de crédito em seu nome Pode ser mais difícil buscar e receber ofertas de crédito É possível deixar bloqueado por quanto tempo quiser Se a assinatura do Serasa Primo for cancelada Seu Serasa Score será automaticamente desbloqueado para consultas Desbloqueado As empresas conseguem visualizar seu Score do Serasa Se estiver em busca de crédito Ou outros negócios Deixe seu Score desbloqueado As empresas credoras Podem usar essas informações Na análise de concessão de crédito De acordo com suas políticas internas É possível deixar desbloqueado por quanto tempo quiser E quem é que pode ter acesso ao bloqueio e desbloqueio Do seu Score do Serasa? Todos os clientes que tem assinatura com o Serasa Premium Você paga uma mensalidade ou anual Para o Serasa e tem acesso ao look-in-lock Tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões iniciante, pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Gente, imagina o seguinte Você não tem crédito nenhum Você tem assinatura com o Serasa Premium E você bloqueou então o seu Serasa Score Uma empresa, por exemplo, como Credicar Como Banco Pan Como Bradesco Entre outros parceiros do Serasa E parceiras do Serasa Acessa o seu cadastro Ao acessar o seu cadastro Ele tenta navegar ao seu Score Ele não vai encontrar nada Porque está bloqueado Neste caso Aquela oferta que você poderia ter Acaba então minando Afundando A possibilidade Que você deveria ter Acaba perdendo Porque está bloqueado Com o seu Score Serasa Vamos supor que você não quer crédito nenhum Você não está buscando por crédito Você não quer Que nenhuma instituição te liga Para te oferecer produtos Então aí no caso Você deixa bloqueado O seu Serasa Score Se tentarem acessar o seu Score Não vão encontrar nada Provavelmente não vão te ligar Para te oferecer crédito Leandro, vale a pena o Lock & Lock? Olha gente Eu deixei o meu bloqueado Vocês estão vendo aí Neste momento O meu encontra-se bloqueado Porque eu não estou buscando por crédito Referente ao Serasa Se eu quiser desbloquear Eu clico no cadeadinho Eu arrasto para a esquerda Vocês estão vendo que ele está bloqueado aqui Eu vou puxar para cá E vou desbloquear o Serasa Score Como eu não tenho interesse Neste momento Em manter o desbloqueio Desse Serasa Score Vai ficar bloqueado por enquanto Porque eu quero fazer Alguns testes com vocês Eu quero saber Se mês bloqueado Eu recebo propostas de crédito De empresas parceiras do Serasa Que eu conheço Então Vou esperar mais alguns meses Para a gente poder analisar juntos Se isso aqui realmente funciona Conforme o Serasa diz No seu aplicativo Conforme notas Do Look & Lock Do Serasa Bloqueio e desbloqueio E após Essa análise minha Referente a isso Eu volto e falo para vocês Gente Realmente funciona Ninguém me ligou Ninguém me ofereceu crédito Ninguém me perturbou E depois eu vou desbloquear E fazer o mesmo teste Para a gente poder analisar juntos Essa ferramenta Do Look & Lock Está certo? Pois bem 2022 Está aí o meu Score Serasa 512 Não é um bom Score Só para que você entenda Algumas empresas usam O Score De 720 750 Para liberar crédito Então 512 Por mais que eu esteja Na classificação De bom pagador Conforme eu mostrei Para vocês a nota Ainda Essa pontuação Não é satisfatória Para ganhar Grandes créditos Buscar por bons produtos No mercado E bons cartões de crédito Com esse Score No entanto Como eu já expliquei Para vocês Muitas empresas Não analisam O Score do Serasa Para provar crédito Eles tem o seu próprio Score A sua própria base De análise de mercado E assim Se eu dependesse Apenas do Serasa Score Eu estaria perdido Porque com todos Esses cartões Eu estaria realmente Afundado Mas não é verdade Em dezembro mesmo Foi aprovado No cartão Cressol Mastercard Black Mesmo com a pontuação Abaixo de 512 Se nós tirarmos Os mais de 100 pontos Que eu ganhei Agora de 81 Antes do dia 31 Eu fui aprovado No Cressol Então eu tinha Menos de 500 pontos Meu Score era regular Quando eu fui aprovado No Cressol Black Então literalmente Não foi aprovado Com a base do Serasa Tá certo? Pessoal Eu espero então Que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Luciane Nunes Batista Um grande abraço Marcos Teles Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço Tchau 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 Tchau